Sempre gostei de cílios longos, mas por ter alergia, não posso fazer extensão e nem mesmo usar os postiços. Por isso, invisto em máscara de cílios. E uma que é a minha queridinha, é essa da Maybelline, que além de ser a prova d'água, também dá mais volume. O pincel é flexível, o que torna fácil e rápida a aplicação, até mesmo para pessoas que, assim como eu, não são expert em maquiagem e tem pouco tempo para se maquiar no dia a dia. O produto também não gruda e nem empola nos cílios. Por morar em uma cidade muito quente no interior de São Paulo, fiz a escolha de usar a prova d'água. Assim, ela não sai com o suor. Fiz o teste usando um algodão molhado com água e ela não sai mesmo. Para removê-la, é preciso usar demaquilante. E aí, curtiu a máscara de cílios da Maybelline? Se quiser, é só pedir o link do produto nos comentários que a gente te manda. E aí, curtiu a maiscara de cílios da Maybelline?